E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a fazer esse efeito de ondas aqui no CorelDRAW. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá. Bom, antes de começar o vídeo, eu queria deixar aqui gravado que esse tutorial, esse efeito, eu vi no canal do Corel Snake. Eu vou estar deixando o link dele na descrição pra você conhecer o trabalho dele. Ele também é um excelente profissional no CorelDRAW, que também dá aula, então vale muito a pena você conhecer e deixar seu gostei e se inscrever no canal dele também, beleza? Então bora lá. Eu vou aqui criar um novo documento, pode ser um documento de qualquer tamanho, vou clicar aqui em OK. Temos aqui, vou apertar Shift F4, caso o seu abra dessa forma, tá? Pra centralizar o documento. Temos um documento aqui. Agora você vai pegar aqui a ferramenta mão livre, vou clicar com o botão esquerdo do mouse durante alguns segundos e vou escolher aqui a ferramenta caneta. Feito isso, eu vou clicar no primeiro ponto, pra criar o primeiro ponto, segurar o Shift do meu teclado, vou levar a caneta aqui lá pro outro lado da tela e vou dar outro clique pra fazer um ponto. Feito isso, eu vou dar um Enter. Pronto, temos aqui uma linha reta aqui, eu vou dar um zoom cabalinho do mouse, achando pra cima, só pra você visualizar aí na tela. Pronto, temos aqui. Feito isso, eu vou pegar a ferramenta forma, tá bom? Peguei a ferramenta forma, vou clicar aqui nesse primeiro ponto aqui, nessa setinha branca, eu vou clicar uma vez, vai ficar vermelha. Eu vou apertar a tecla Ctrl A, ele vai selecionar a outra setinha aqui, vai ficar de duas setinhas vermelhas. Feito isso, eu vou pegar aqui a ferramenta forma, e aqui em cima temos a adicionar nós. Se eu clicar uma vez, ela vai adicionar um nó na ponta. Se eu clicar mais uma vez aqui, ele vai adicionar um nó no meio, e cada vez que você clicar, ele vai adicionando nós. Eu vou adicionar aqui, somente esses nós aqui, tá? Cuidado pra você não colocar muitos nós, pra que fique mais complicado de você fazer. Feito isso, eu vou clicar aqui, ó, com a ferramenta forma, eu vou clicar no primeiro ponto, cliquei fora pra tirar a seleção dela, cliquei aqui nesse primeiro ponto, vou segurar o Ctrl do meu teclado, vou deixar pressionado Ctrl, eu vou pular esse outro nó e vou clicar no outro, olha só, vai ficar um vermelho, um branco, um vermelho, um branco, e assim a gente vai selecionar todos aqui, ó, sempre saltando um, ó, vermelho, branco, cliquei no outro vermelho, vermelho, branco, beleza? Feito isso, temos aqui esses nós selecionados, vou segurar o Ctrl do meu teclado ainda, vou clicar em um dos nós, e vou clicar e puxar pra cima, segurando o Ctrl pra que ele não perca a proporção e a direção. Feito isso, agora, vamos apertar Ctrl A pra selecionar todos os nós, tá bom? E aqui vamos, aqui em cima, converter em curva. Convertemos em curva, apareceu aqui essas camadas, e aqui você vai escolher aqui nó simétrico, e automaticamente ele faz a curva, tá bom? Temos aqui, pegando a ferramenta seleção, temos aqui essa curva, olha só, que interessante, você pode clicar nela, diminuir a curva arrastando pra baixo, caso diminuir o grau de curva, pode aumentar mais também, fica ao seu critério. Vou aumentar só puxando aqui na lateral, pra gente ter aqui essa curva no todo documento, e aqui você pode aumentar essa curva. Se selecionar ela, vamos apertar F12, o nosso teclado, e aqui tem a largura, como o meu documento tá em pixels, tá aqui em pixels, tá bom? Então, vou aumentar aqui pra 8 pixels, vou deixar aqui o canto arredondado, e essa aqui também. Vou deixar essas duas opções marcadas, vou dar uma aqui, beleza? E olha só, temos aqui a nossa curvatura, né, na nossa onda. Eu posso colocar, depois que eu coloquei na, no diâmetro que eu quero, na largura que eu quero, eu posso vir aqui em objeto, converter contorno em objeto, e aqui eu vou pintar da cor que eu quiser. Vou colocar um vermelho, posso colocar um amarelo, um azul, fica aí o seu critério. Eu vou deixar aqui na cor amarela, pra duplicar ela, eu tenho essa opção, seleciona ela, vamos apertar a tecla mais, tá? Olha só, selecionei, vou apertar a tecla mais, piscou, senão que fez o efeito. Vou clicar, segurar o clique e arrastar pra baixo, vou deixar o Ctrl pressionado e arrastar. Por que que eu deixo o Ctrl pressionado? Pra que ela não saia da linha. Feito isso, vamos apertar agora o Ctrl D. Cada vez que eu aperto o Ctrl D, ele vai duplicando a ação que eu fiz anteriormente. E olha só, temos aqui. Beleza? E aqui você pode usar da forma que você quiser, aí nos seus documentos. Tá? Vou só dar dois cliques aqui na ferramenta retângulo, vou pintar de outra cor. E olha só, e temos aqui, esse efeito aqui, que muita gente procura na internet, e aí resolvi repassar o conhecimento aí. Beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos, comentem, se inscrevam em nosso canal, isso ajuda pra caramba. Valeu? Fui. Fui. Obrigado.